Tento, nós tivemos aí o total de 11 faltas, por enquanto uma boa atuação no primeiro tempo. Por ali Kimmich apertava pelo meio. O dedo no real abre. Olha o real, para o contra-ataque, é falta e o primeiro cartão. Olha o lançamento do Sul, perfeito, Lewandowski dominou, girou, matou, gol do Bayern de Munique. Lewandowski, 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 mais à frente. Olha aí, a chanta vai bater de novo. E agora subiu de mais. Vai pela frente, né? Gnabry, tá lá! Gol do Bayern de Munique! Gnabry! 24 minutos. É time grande. Vinícius, vem a marcação, é pênalti! E ele diz que não. Marcou tiro de meta. Que maravilha! A chance, Lewandowski, passou! Gnabry voltou! Pavard, passou, recebeu, tentou, por baixo, toca a bola para fora! Quase o quarto gol da equipe do Bayern de Munique. É, na verdade. O Goretzka, olha a chance, pintou, para fazer, falta! E com tudo para dentro, agora o Rodrigo! É expulso o goleiro Raiz. Rodrigo para a cobrança, autorizado. Vai o Rodrigo, pé direito, gol! Rodrigo! Rodrigo! Bota lá dentro, Rodrigo! O que é isso?